Legendas por TIAGO ANDERSON 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 Acho que ele está me injetando Enfim, não dá pra ir fazer nada aqui Opa Lâmina de raios Mais uma magia aí pra minha próxima build De um novo jogo mais Vamos ver onde esse elevador vai levar a gente O cara morto Ah sim, beleza Ele deu um... É que ele vai levar o local Mas eu não vou levar A gente tem que se rodar A gente vai levar Estão todos os povos Estão todos os povos E vamos voltar lá na fogueira. Vamos dar continuidade a partir da fogueira aqui, galera. Parece que tem uma escada lá de fora. Vou pegar aquele item. Vamos salvar aqui. Tem uma escada aqui. Vou descer aqui. Tem que aparecer aqui pra lá. Não dá pra pegar aquele item. Então tem que ter outro jeito pra pegar aquele item. Ou é um atalho que a gente vai abrir e vai vir de lá depois. Mas vamos verificar. A gente não disse essa parte quebrada, né? Então... Pra gente cair aqui. Provavelmente deve ser uma área pequena. Por causa daquela escada ali que já leva pra voltar. Aqui... Não tem como pular. Por cima tem um item, então... 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 Seguindo ali, gente... Vamos pegar aquele item. Tá. Esse bicho que é grande, mas não é dois. Vamos seguir, depois a gente for subir ali só por uma vez. Aqui tem um buraco ou isso do iti? Aqui tem um buraco, mas não é um buraco, mas não é um buraco, mas não é um buraco. Bom, é de ferrojada que a gente cai. De qualquer forma a gente cai. Vamos cair por aqui. Aranhas... Aranhas aqui podem ser muito chatas. Não tem problema. Vamos usar uma vida. E tomar um... Não gosto, mas deixa de ser tóxico. Vamos entrar aqui primeiro. Tem alguns itens, parece que alguns eram isso. Ainda foi para a mão do chão. Ainda só tem mais um ito. Mas vai até de novo. Beleza. A gente pode subir aquela rampinha. Vamos vestir um pouco isso para cá. Beleza. E... Entramos. Estão uns bichos estranhos aqui. Minha filha acordou. Oi Emri, tudo bem? Dá um oi aqui. Dá um oizinho. Oi. Papai está aqui jogando e gravando. Espera um pouquinho que eu já vou parar a gravação aqui. Aí eu cuido de você, tá bom? Fica aqui no meu colo um pouquinho. Deixa eu ver o suco de ovo. Oi? Eu quero suco de ovo. Você quer suco de ovo? Já já vou fazer para você, tá bom? Anel em frente. Pegar de novo. Aham. Vamos ver. Eu não sei que vai fazer esse aqui agora ou não. Esse aqui. Está coçando a minha filha. Não sei. Ela é em frente para ela apontar. Acho que eu já tenho peguiça, né? Essa perra não está coçando? Não. Hã? É essa aqui que está coçando. Caçou uma que está coçando? Nossa porra. Quase. Esqueci que eu estou envenenado, galera. Quase que... Eu morro aqui no meu game de bobeira. Eu vou subir aqui na lateral também. Aqui tem um só. Lá embaixo tem um texto. Aqui eu vou fazer isso aqui. Vamos ver como é que é. Quase um texto. A cara dele, ela está muito lenta. Nossa. A cara dele é uma espécie de uma mão estranha. Estranha, né? Estranha, né? Um ápio. Nossa. O que é que eu faço? Ele agarra com essa carona aqui dele. Passa a mão. Uh. Ele senta na gente também. Eu vou comer. Acabei com ele. Capuz de feiticeiro da corte. Acabamos de adquirir esse set. Que é um inimigo. Que é que gostou, velho. Obrigado. Ah, um presente. Olha esses bichos da perna feia. Eu conheço ele. Você já empeitou ele. Ah, é? Cajado de feiticeiro da corte. Tá bom. Sem propósito. Sem propósito. Entulha. Ah, tá. Pegamos aquele item. Mas... Ainda temos o que explorar, galera. Estou quase morrendo. Veneno não acaba. Ah, o veneno. Ah, o veneno. Não, tá envenenado. Não, tá envenenado. Sim, tem que quebrar o lugar agora. Eu tava tentando que eu tava envenenado. Não, certo não. A gente pode subir aqui mesmo. Subir também. Não, tá envenenado. Acabou, se dirigiu. Novamente. Ah, tá. Ali a gente enfrentou o gigante. Chave de carcereiro. Arrepos. Eu cantei... Eu cantei uma música com a menina. No ar. A gente não cantei a música. Ah é? Nossa, morri aqui Morri Bem galera, eu já volto aqui nesse ponto com mais vida Falows Salve galera do canal, vamo lá Nós tínhamos morrido ali em cima, por aquele maguinho Como minha filha acordou naquele momento, como vocês viram já no final do vídeo Eu tive que desligar Então antes de desligar e continuar gravando Eu fui lá em cima Peguei a A minha experiência e voltei pro Bonfire correndo Agora, vamo dar continuidade na gameplay de onde a gente parou Eu comecei daqui porque a gente não tinha vindo até aqui Não tínhamos pegado esse item Pronto Agora Agora Vamo lá Subi aqui direto E O que eu fiz aquela hora Eu catei a Experiência, né? A Souls E Desci Lá de cima, naquela cúpula Você cai aqui em cima, desci por aqui Vim por aqui e sai já na Lá na escada E Você matando aquele bicho Com aquela mão grande Que tem aqui, tem 3 lá embaixo Ela não nasce de novo É inimigo único, tá? E aqui um maguinho Que mata a gente, claro E Pronto Não dá nem pra que esse Pergaminho de novo Eu não Bom notícia Ah Não sei o que seria Pergaminho Pergaminho de Pergaminho Dourado Pergaminho de Loda Aprenda a feitiços de novo. Beleza. Camarada em frente. Tentar pular ali. Enfim, eu tinha pulado aqui. Indo embora. Eu vou pegar esse item. Praixa venenosa. Então antes de ir nesse camarada em frente. Eu vou aqui. Iro dos deuses. Beleza. Começou a armadilha. Cuidado com química. Beleza. Enfim. Vamos. Polar. Essa janelinha aqui. Uh. Sai. Saiu. Beleza. Beleza. Ah, o gordinho aqui. Ah, você é, uma vez mais, você é o meu valiante. Eu, Ziegford, de Catarina, expressa o meu... Take this. Um token de meu fato. Placa de chitanita. Anel do Serpente Dourado. Então conseguimos uma placa de chitanita. Voltamos pro mesmo lugar. E antes de ir embora. Eu ainda vou descer e matar aqueles três explorando a sala daqui de baixo. Vamos lá. Eu não vou enfrentar os três juntos porque pode ser problemático. Nossa, que chão desse tamanho que ele passa nessa... nessa portinha. Nossa, muito dano demais. Ah, droga. Puxado. Puxado. Eu não vou arrancar nada. Vou me ajudar ainda. Ah, mas eu não vou entrar no quarto, eu não vou entrar no quarto. O que é isso? Estou sem plantinhas... Não tem muito que eu... Ou seja, não tem nada que eu possa ter sobre Stark Tóxico, mas... Agora... Tenho que... Matar esses caras aqui na raça... Pá! Tive de colocar ele soltado e... Cravar... A espada dele... Pá! Tive de colocar ele soltado e cravar... A espada dele... Pá! Caramba! Batei um. Agora falta o outro. Tendo um monte de experimentos. Que seja realmente... Não valeu o sacrifício. Vamos ver as cunhas. E vamos ter uma luta para o seu. Tanto que tu conheces... Um monte de experimentos. Galera, não valeu o sacrifício. Se vocês matarem um aqui, deixarem um aqui... O machado já sai fora porque é a única coisa boa que vocês vão dropar deles, tá? Não tenho necessidade de matar todo mundo. No máximo corram até pegarem a pedra que libera ali. Que tem lá no final da passagem. Ou seja, matem o que está acordado que vai vir na sua direção. Não era ele. Propanado de paz. Mas o ferro já era. Excelente. E vamos para a fogueira. Bem, essa parte da exploração do mapa já deu. Vamos finalizar o jogo por aqui. E a partir do próximo gameplay a gente segue pelo outro lado. Beleza? Então, fique com Deus. Até a próxima gameplay. E vamos que vamos galera. O que mais? Tchau. Tchau.